Música O Xabumbeiro Bom Música Alcomando um Música Forró, pede serra assim, hein? Forró, vou dançar, é, é Arrocha, arrocha Gravando tudo, Manelson E no gravação, hein, viu? Manelson, e no gravação E gravando tudo Forrózinho solado, viu? Esse aqui, bota esse forró Bota esse forró também, viu? Bota no CD Música Abra assim, ó Manelson E no gravação, hein? Grava aí Música Pode dançar, pode dançar É bom demais Música É bom demais Música Arrocha o gol Fez no borro bom Só aqui no Mangueirão Já vamos ver Assim Música Agora Agora escadaria Música Olha aí Música Só o Zambubi Música Oh, caramba Música Só o Triangueirão Música E a safona Música É diferente Olha A safonazinha Música É do ponto até, viu? Música Música Arrocha ele a gente Agora Brasileirinho Música Oh, só fez as boas Música Oh, só fez as boas Música Música Olha ele Agora sim Música Arrocha o gol Arrocha o gol Obrigado Obrigado minha gente Quem tá gostando Pra dar pra dia Ô, coisa boa É forró Agora Vamos fazer assim Agora Quero ver a negada Dançar aquele pé de serra Quero ver Quero ver Quero ver Música Música Manelson Gatando tudo ao vivo Música Uh, é bastante Música É aqui no banqueirão Roda aqui É melhor que o seu Salponeira Muito melhor Amor em linha Da brincadeira Da brincadeira Não é roda a mão É animado Que cochila Pega a paipila Pra dançar Na entrada Tá escrita É proibido Cochilar É proibido Cochilar 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 É proibido Cochilar 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 É proibido Cochilar É proibido Cochilar Cochilar O Cochilar Cochilar É proibido Cochilar 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 Ô, Canidão Forró tá bom demais Viu? Ah, o rei tá em bolsa É aquele zabumeiro que bota pra descer no zabum Vai meu filho, vai O trinhagueiro é amarradinho Ó, é assim, é assim Quando dá, ó, o pé de serra A ressaca do São João, viu É a ressaca do São João E do São Feiro, viu Assim, ó Forró, pé de serra No meu forró, entra preto e grão Quero ver todo mundo, caçadinho e tamangu A noite inteira Quero ver o barulho A galera aí, ó As menininhas arrastando o tamangue no chão É, 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 é Eu tava com mulher É, 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 é No meu tempo de criança, eu era menino chato Se não me cair a lembrança, eu só andava de sapato Mas agora que eu tô grande, e mudei de opinião Acho muito bonitinho a raça do tampão com o chão É, 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 é É, 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 é É, 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 é Pesco, povo dançador Ai, ai, mas é meu Ai, mas é meu Do trampo do Jeremão Ai, mas é meu Do trampo do Jeremão Corrindo sim Ah, vem, vem, Morena Pode se acabar Será que nossa boa Morena Não vai te entregar Você vem sabe que conta a Ema Quando o cara me trazendo O seu cara de azar Olha assim, ei, Morena Pode se ver Vem, Morena Vem, vem, vem Me beijar Me beijar Dar um beijo Dar um beijo Esse beijo se acabar Vem, Morena Vem, vem, vem Me beijar Vem beijar Dar um beijo Dar um beijo Esse beijo se acabar Opa, roda, Natibão Opa, roda, Natibão Meu velho Meu velho Pra você recordar Viu Recordar assim O Manaporro Pelo povo dizer É na praia da ilha Você pode dizer O mão na goboxa é um povo dizer Ela ganha banho e você podeμayä E no café, o caldo de um requested Uma conversa ou meia lévamos Holocaust Astro nuxo, astro nuxo ela cabrinha levantar Astro nuxo, astro nuxo Acro que o rap cê, a barra já faz bar donuts Astro nuxo, astro nuxo, astro nuxo Para levantar É um rap Para a nossa bomba dar Fora Belão, meu amigo, velho Veio diretamente Natal de motor, viu? Ele e seu irmão e o outro irmão Três irmãos, viu? Três que é apaixonado Ali é de uma noite de porró, tá liberta Ela já vai dar uma defesa de velho, né? Também é o calor de ver com uma rocha do né? É o xilinx, 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 tudo Já foi a levada É o xilinx, 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 faz o rap Que a balança bomba dá É o xilinx, 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 xilinx Já foi a levada É o xilinx, 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 faz o rap Que a balança bomba dá Forró Beliza é assim A rocha é o manel som É o som do RL Manel, Manel, Manel som E lu, garrações ao vivo Vai manel som E a sanfona só pode chorar E Carolina chegou no momento, mas só queria, mas só achei, é caseira, é tomada, mas só tocava Ninguém voltou, ninguém voltou do Corro Amor Dó Mas ninguém voltou do Corro Amor Dó Mas ninguém voltou do Corro Amor Dó Mas ninguém voltou do Corro Amor Dó Ninguém voltou do Corro Amor Dó Então diga assim agora, agora assim, ó Ô mana, eu não vou só Ô mana, eu não vou só Ô mana, eu não vou só Ô robador, tá cá no Caicó Ô robador, tá cá no Caicó, menina Pra você dançar, borró, só presta assim, viu Que tá cá no Caicó, ô robador Na ressaca do São João, só se for aqui no Mangueirão, meu povão Pois é, amor Olha a sala de reboco Essa é pra vocês Olha a pisada Mas todo tempo quanto repa me repou Pra dançar com meu beijinho Sala de reboco, viu da fila Mas todo tempo quanto repa me repou Dançar com meu beijinho numa sala de reboco Mas todo tempo quanto repa me repou Todo tempo quanto repa me repou Tá com meu beijinho numa sala de reboco Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, mas eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 mas eu te pego Olha a puxada Olha a puxada Agora assim, ó Sábado Na balada Olha a galera Quando a galera começou a dançar Quando a galera começou a dançar Que nós somos uma menina Uma linda E o cabo começou a dançar Agora assim, ó Nossa Nossa, minha gente Assim você me mata Meu velho Ei, 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 ei Ai, se eu te pego Vai Diga assim pra ela Delícia, delícia É hoje que o velho descala Ai, se eu te pego Ai, ai, mas eu te pego Vai O alojão Na amiga Delon E o irmão dele E o outro irmão Mas com a presença aqui, viu Vinha diretamente de Natal pra cá, viu Vem lá, meu patrão A turma estourada Valeu, Andoé, som O som tá de primeira, viu O som tá bom demais É muito bom tocar, Silvina É bom demais Agora assim, ó O som tá tão bom Que a sua fona vai estourar Pra mané, o som Vai pisar Vai Ela é rapariga de morrer Olha aí, meu velho Ei Arrocha, vai, 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 vai E de pra ela prestar Você Mas ela nunca prestou E de pra ela me amar Meu patrão Vai dançar, vai dançar, vai dançar E agora Me deu um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração Tá sofrido Tá meio bandido Raparigueiro Pindo só pra quem te brinca Agora, agora Ela é rapariga de morrer Vai fazer o quê? Se meu coração É doido por ela Vai Ela é rapariga de morrer Vai fazer o quê? Dinheiro no meu cartão Eu compro a modela Ela é rapariga de morrer Vai fazer o quê? Se meu coração É doido por ela Ela é rapariga de morrer Vai fazer o quê? Dinheiro no meu cartão Eu compro a modela Vai menina É E a gente Tá aqui eu quero o contrabasso Se é só foda tem tudo Agora você é bom É um negócio bom Bastinho Pra quem ficou até agora Esperou pro toquinho Se eu não der aquele show Antes do caba ir dormir O caba fica doido Se eu não fizer isso Vou mostrar a categoria Que eu aprendi, viu? Já vê o DVD assim, ó Eu deveria eu tô assim, ó Salfando na cabeça Agora Toquinho Já virou O hino nacional diferente Toquinho tá tocando agora Com a safoa na cabeça Nas costas E deitado E na baixaria Já tá Já tá no jornal Completo Vamos fazer assim, ó Na cabeça Na cabeça Vocês já conhecem, né? Agora nas costas Depois das costas Agora eu vou tocar dormindo Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Aqui no Mangueirá Agora, agora Vou mostrar pra vocês Aquele forró pé de serra original Aquele shot no pezinho da serra Que a sanfona chega a pirra Assim, ó A sanfona chora Minha vida anda por esse país A ver se um dia eu descanso feliz Guardando as decorações Das terras de passeio Andando pelo sertão E dos amigos que eu lá deixei Chuva e sol Coeira e cauão Longe de casa Sigo o roteiro Mas não está ação Aue, laue, 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 laue Minha vida é andar por esse país A ver se o dia eu descanso pra mim Padrão na recordação das terras de passeio Andando pelos sertões e dos amigos que eu lá deixei Má e terra, inverno e verão Mostra um sorriso, mostra uma alegria, mas o mesmo não Agora! Laue, 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 laue Laue, 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 laue Amigo Dudé Dotação só com Dudé, viu? Diretamente pra Natal Pode ir, Natal e todo o Brasil, viu? Recife, é só você chamar Dudé Ele viaja o mundo todo, né Dudé? Vamos longe Então, Tomy Chor, Tomy Chor Tá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Aqui em seu lado eu tenho Vou rodar pro meu sertão Tá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Aqui em seu lado eu tenho Vou rodar pro meu sertão Do meu rosado, da panapa todo dia Mas no meu rancho tinha tudo que eu queria Já se dançava toda quarta, quinta-feira Tá fora na panada, me dançava a noite inteira O chão é bom, se dançava A gente muda, né? Acabou, cancei, tapar Um passo lá, outro carro Enquanto o fôlego vai cantando Vai remédio, chorando, fugando É que a mãe faz, nega, só me desançar Ô, nego, regaçado na bexiga Arrocha o nó Arrocha o nó, não dá Olha Eita, velho e macho Arrocha, vai Conhece Tá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Aqui em seu lado eu tenho Vou rodar pro meu sertão Tá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Aqui em seu lado eu tenho Vou rodar pro meu sertão O meu roçalho eu trabalhava todo dia Mas no meu ranço tinha tudo o que eu queria Mas se dançava toda quarta, quinta-feira A banda na panada, me dançava a noite inteira O chão é bom Se dançar Entre o guletano na cabocla sem topar O passo lá O outro que é Enquanto o fole vai tocando Vai remédio, dançando vai É que eu mando pra nós só É desse jeito, viu? Dois pra cá e dois pra lá Lula, gravação e tá dançando Bem agarradinho, viu? E manda é o som Só na mesa Só pra dar no grau Tá bom demais O som Como disse o Lula Tocar no som Bom Deus Confiar a safona Fala Chora a safona Manda é o som Vim, meu filho No gravação, gravando tudo Diretamente no Mãoqueiral Pra todo o Rio Grande do Norte Posso respirar Posso padadar Até isso é bom, hein, rapaz? Dá pra plantar Se plantar no mastina Nascer no napa Até é bigada boa É difícil de encontrar A boca estava aqui Polição comeu Peixe que é do mar Polição comeu Nem eu se comendo sobreviveu A deia com que estava aqui Polição comeu Peixe que é do mar Polição comeu Ele não é que sabe Polição comeu Nem eu se comendo sobreviveu Quem gostou Para aplaudir Que o porro tá bom demais Agora sim, ó De madrugada Batei no palma No porta Você Não era dona Do meu pobre coração Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor Vai mais de uma semana Que eu não vejo meu amor Agora Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor Vai mais de uma semana Que eu não vejo meu amor Vai mais de uma semana Que eu não vejo meu amor Vai mais de uma semana Que eu não vejo meu amor Agora sim, ó Bora Iracema Eu não vejo meu amor Eu não vejo meu amor Iracema Meu grande amor Foi embora Diga assim Chorei Eu chorei de novo porque Iracema Meu grande amor Olha aí Iracema Eu sempre lhe avisava Cuidado Atravessar Essa rua Eu falava Mas você não me escutava não Iracema Você atravessou Contra a mão E hoje E hoje Ela vive lá no céu Ela vive E pertinho De nós O Senhor E lembrança Padre delve Eu perdi O seu Vernado Agora Lá 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 Mas eu não posso virar Tenho um minuto sem vocês Sinto muito, sinto muito amor Mas não pode ser do débil padrão Eu moro, eu moro Ei, nessa Agora Que sai agora No gravações Só amanhã De manhã Agora E além disso, mulher Ei, nessas coisas, mano É o gravações Desse jeito Eu vou cantar agora assim Mané, eu canto o contrário, eu digo assim Sou filho único E tem a minha casa pra morar Agora diga assim Se você quer tocar no som de vergonha Procure meu amigo Mané o som Pra gravar Tem meu amigo A gravação Sai de primeira Primeira categoria, viu É A mesa Tem um efeito de vergonha Só aqui que eu vi essa mesa fazer assim Mané o som Olha Eu falei, viu A ressaca do São João Diretamente aqui No pão Que era o meu povo Arrochado Quem tá gostando Pode aplaudir, minha gente Alô Bruninha Quem é? Quem é? Sou eu Sou eu O cara do Pintiuno E aí? E aí? Vamos sair pra dar rolé Só se for agora Puxa o pão Toquinho Então tá combinado Eu vou de Pintiuno O São João de Gado É de primeiro mundo Ô Bruna Venha logo O carro não demora Que meu Pintiuno É o carro da hora Já tá combinado Eu vou de Pintiuno O São João de Gado É de primeiro mundo Ô Bruna Venha logo O carro não demora Que meu Pintiuno É o carro da hora Tenha calma Tenha calma Tenha calma Pois já vou Bota a minha rumo Vai esquentando o motor Tenha calma Tenha calma Tenha calma Pois já vou Pisa Pisa no acelerador Oh, 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 oh Ruda 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 É o barulho do motor Ruda 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 A pegadinha que deu certo é a casadinha Mano, é o som em locavações Aquele shot apaixonado, viu? O shot brega Então, eu quero ouvir a galera cantar comigo Ah, eu já não sei o que passei Tô no pé rapaz com salário atrasado Ah, eu não tenho mais onde correr Já fui despejado, banco pegou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai te querer? Vai sim, vai Agora eu vou saber a verdade Mano, é o som? Se é dinheiro ou amor Ou com felicidade Ô, Miliso, se acerta uma coisa Fazer errado a mulher em casa Homem liso, a mulher tá fazendo assim, ó Um passo na frente E outro na bunda Vai embora, condenado A mulher que gosta de homem liso Levanta a mão pra eu ver Isso, gosta não, viu? A mulher que gosta que o homem tem um dinheirinho pra gastar Na festa, levanta a mão Aí tá certo Tem que ter um dinheirinho Então diga assim, ó Moleque, moleque É bom demais Agora assim, ó Ah, eu já não sei o que passei Tô no pé rapaz com salário atrasado Ah, eu não tenho mais onde correr Já fui despejado, banco levou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? É, agora eu vou saber a verdade Tinha dinheiro com amor Ô, complicidade, é Ao vivo Ah, eu já não sei o que passei Tô no pé rapaz com salário atrasado Ah, eu não tenho mais onde correr Já fui despejado, banco levou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Isso, se é dinheiro ou amor Ô, complicidade Eu não tenho carro Eu não tenho teto E se ficar comigo é do que gostar Do meu Ha, 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 ha Moleque, moleque É da nossa escola, meu Ha, 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 ha Moleque, moleque Puxa, doquinho Valeu, boné, som Meu padrão Boné, o som O som que tá estourado É rindo, é E no gravações Gravando tudo ao vivo Valeu, Naldinho do Rei dos Colchões Aqui com nós Junto e misturado E a gente Vocês cantam comigo Você Garçom Olhe no espelho A dama de vermelho E vai se levantar Quero ver a galera Lote E até a orquestra Que garona e festa Ela sai pra passear Essa dama Que a liberta e seu E o culpado Ela sou eu Na separação E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até Do perfume De que? Cada coisa Você já E vai Garçom É você Quero Você vai Em mim Em mim A tua tristeza Só a galera Joga mais De uma garrafa E hoje eu vou Me brigar Viu, Monellson? Viu, Monellson? Quero dormi-la Para não vê-la Vocês! Outro homem Outro homem Me abraçar Então diga assim pra ela Liga assim pra ela Eu fazei uma banda Só pra tocar Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Eu fazei uma banda Só pra tocar Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Não me ещё Toma em porró, 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 toma em Na missão que é assim, viu? Se não fosse, é ruim Agora sim, agora sim Valeu, Lugravações, gravando tudo ao vivo Agora eu vou cantar pra vocês A dava música que chegou pra ajudar A dava música que chegou pra amalar O paredão que agora eu vou mostrar Vou cantar no paredão, vou sim Vou cantar no paredão, vou sim Vou cantar no paredão, vou sim Que paredão eu vou dizer É paredão de Manelson É o paredão de Manelson É o paredão de Manelson É o paredão de Manelson O graf é bom, ele chora É muito bom, a bacada do seu som O graf é bom, é muito bom É muito bom, a bacada do seu som É Manelson, é É Manelson, é sim É Manelson O som do ar e ele tá lutando é pra adorar É Manelson É Manelson Lugravações, é Manelson Lugravações, gravando tudo pra vocês ouvir em casa Lugravações, é você ouvir em casa, viu? É a bacada do som de Manelson É a bacada do som do Manelson É a bacada do som do Manelson É o som do Manelson É a bacada do Manelson A pancada é de agitar A pancada é de dançar Quando eu escuto o som, eu fico assim, ó A pancada dessa é rolante, meu filho, é bom demais Baixinho, agora a turma diz, toque pra mim Aquela de Dois de Val que marcou Aquela que acaba de dizer assim, ó Assim, ó Vai, 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 que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se tepede pra alimentar seu bichinho Vai, vai, que tá gostoso, Tarcilda É bem gostosinho, vai Tarcilda É, é, tá ali, Tarcilda A rocha, Tarcilda É, tá bem, tô maneirão É aqui no banqueirão, meu velho É diferente, menino O Danielson e o Lula passou de levantura Vai ficar na história, é assim Vai, 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 que tá gostoso É bem gostoso Ela se despede a vida Seu bichinho vai, vai, que tá gostoso É bem gostosinho Ela se despede a vida Pra lhe dar seu bichinho Eu gosto de sair com a minha namorada Que prefere ser cedo Só voltar de madrugada E quando eu chego em casa E vejo ela cansada Deitada no sofá pra tirar uma cochilada Enquanto ela descansa Eu pulho do bichinho Do jeito que ela pega o Nelson E fazendo cariolo Ô Lu, eu tô em jeito É, meu amigo Lu Olha Deitado perto de Lu Tá mexendo no gravações Vai, Lu, vai, que tá gostoso No gravações É bem gostosinho Ela se despede pra lhe dar seu bichinho Vai, vai, que tá gostoso É bem gostosinho Ela se despede pra lhe dar o seu bichinho Ui, papai O rapaz pediu aqui Salão de rebouco Vou fazer pra ele A pedido Amigo ré Pra dançar o porró, viu Ei Agora Olha aí, olha aí Eu disse Diga Se me ama Diga Diga Vem cá comigo Não demora Se desci Eu disse Fala E quando eu sei mesmo Me lhe tomei Pra você Agir assim Fica fugindo de mim Eu tô brincando é doidinho Eu tô doidinho pra ficar com você Doidinho 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 Eu tô a ver Vem ficar com você Doidinho 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 Eu tô capinha de ficar com você Eu disse Diga Se me ama Diga Quer brincar comigo Não demora Se desci Ele se fala E quando o teu segredo 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 Ele me descalma Ele Dá você Agir assim Eita coisa boa Minha gente Fica fugindo de mim Eu tô brincando é doidinho Doidinho Pra dançar o porró Doidinho 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 Eu tô a ver Vem ficar com você Doidinho 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 Eu tô a ver Agora é assim Assim Jogaram uma bomba Do cabaré O opa todo canto Um pedaço de mulher Jogaram uma bomba Do cabaré O opa todo canto Um pedaço de mulher Botando Rago de puta Voando Pra todo lado Apanhado de pato De chate De mulher O veio da rua Tá rogando De beleza Em cima do meu filho A perna de raquete Em cima da teia Com o cabelo de Maria É aço de uma casa Tava os peitos de Javé Aí eu juntei tudo Ralei meio direitinho Rapaligamista Agora todo homem quer Pode jogar uma bomba Lá no cabaré Eu junto É puta puta Fazer outra mulher Vai Vai dançando Vai É desse jeito Com a roça Presta na animação Ô povo dançador Pois é vou Tô pedindo assim Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Jogar carne e beber cana Foi a minha explicação Quando eu sentava no jogo Sentava de travessão Sentia um desovestido Um abalo e um vagão Já bebi uma caçaça Misturada com limão Puxava o chapéu dos olhos E misturava o carvão Jogava uma carta ou duas Botava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita da piação Minha gente Então minha gente O caba disse Aqui é pouca conversa E muito forró Viu? É só assim Dá-lhe o sumo Nelson É diferente E o duetinho é É diferente É Manoel Som E no gravação E gravando tudo e filmando Olha Eu fui o doelho e o baralho Homem de mal intenção Olha Jogar carne e beber cana Foi a minha explicação Quando eu sentava no jogo Sentava de travessão Sentia um desovestido Um abalo e um vagão Já bebi uma caça Misturada com limão Puxava o chapéu dos olhos E misturava o carvão E ó Eu perco uma carta ou duas Botava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita da piação Oh, oh, oh Um passeio de outro dia Já me chamava a atenção E pra mim eu virava a mesa Me chamava de ladrão Mas outro mais bravo me dava É menino a discussão Seguindo o jogo em frente Não é conha, eu não tinha não Quando amanheceu o dia Não me restava um tostão Eu chegava em casa com sono Tava outra explosão A mulher pedindo roupa Os finos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que madida profissão De bom E a filhinha Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanha Para uma apresentação Que me levou para uma igreja Aonde reina a devoção E me apresentou para o papo Que me fez a condição Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a horta, a salada O dia santa com o leão Daquele dia pra cá Meu Deus do coração Nunca mais joguei maio Me levei a tentar Cê E agora eu vou começar aqui Foi bonito Foi, foi, foi Tem sonho É verdadeiro Mais sincero Cê que eu fui capaz Fiz até demais Do meu jeito Te amei E mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Vai Chorei, chorei A partir de agora Cê vai curtir Toquinho, rei da safona no Brasil A safona que chora A safona que fala Então diga assim Toquinho É o que? É o que? Diga o pica-pau Então toca Ô, safoninha ré boa Essa é pra você Meu amigo ré Pra todo mundo Que está aqui hoje Aqui em Canindé Viu? No Mangueirão Vamos dançar forró Meu gente Forró essa festa assim Vamos lá Olha Canindé Foi bonito Foi, foi Tem sonho Verdadeiro Mais sincero Cê que eu fui capaz Fiz até demais Do meu jeito Te amei E mostrei Que meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a pata de você Faldade de você Faldade de você Tempo que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me veio a pata de você Saudade de você Saudade de você Tempo que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Eu te amo, meu bebê Eu te amo, meu bebê Olha a dança agarradinha, viu? Olha a dança agarradinha, viu? Olha a beijada E a festa de você, viu? É Minha agarradinha Olha a dança agarradinha, meu bebê Chupando na língua, viu? Olha aí Olha o de manteiga Olha Hoje eu acordei Me veio a pata de você Saudade de você Saudade de você Tempo que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê E amo, meu bebê Hoje eu acordei Me veio a pata de você Saudade de você Saudade de você Tempo que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Eu te amo, meu bebê Agora Vai, meu bebê Puxa Aí, meu beijado É bom demais Eu quero ver a galera Agora sim Vai